Por causa do forte calor, o estado de Santa Catarina adiou o retorno do ano letivo na rede pública de ensino. As aulas deveriam começar esta semana. Tubarão, que fica no sul do estado de Santa Catarina, foi uma das cidades que precisou alterar o calendário escolar devido ao intenso calor que atingiu o estado. Há mais de 10 dias não chove na região, por isso o governo do estado delimitou 3 datas para o início das aulas. 10, 13 e para os locais mais quentes, que inclui Tubarão, as aulas só iniciam no dia 17. Cerca de 279 mil alunos da rede pública vão ser atingidos pela medida. O ano letivo deveria iniciar na próxima quinta-feira, dia 13 de fevereiro. A gente tem todo um aparato de medidas que a gente está providenciando para que a gente consiga atravessar esse pico de elevadas temperaturas de uma maneira bem agradável. E mesmo aquelas escolas que teoricamente estariam melhor preparadas para receber os estudantes sofrem com problemas estruturais. Esta, por exemplo, até tem aparelhos de ar-condicionado instalados, porém não é possível ligar os equipamentos, já que a rede elétrica não suporta a carga. Este ano a gente esperava começar as aulas com ar-condicionado nas salas de aula, só que não aconteceu isso. A boa notícia é que o calor intenso deve dar uma trégua no estado. Pela previsão, uma frente fria deve chegar ainda esta semana. Temperaturas máximas de quinta até final de semana ficarão em torno de 26 graus, então a mínima que hoje está sendo vai ser a máxima dos próximos dias. Agora, preocupações são com os temporais. Por causa da frente fria que se aproxima do estado, a população deve ficar atenta para não ter prejuízos.